Olá pessoal, estou aqui no Monte do Galo Uma artista de rua aqui Ele fica parado Vou colocar uma moeda para ele se mexer Olha só aqui Ele fica parado Até colocar uma moeda Até outra pessoa colocar uma moeda Ele fica assim Tem uma mensagem que ele passa aqui Realmente é uma frase que Temos que respeitar Aqui está o Instagram dele Se a galera quiser seguir aí o Instagram Vai lá no Instagram aí Dá uma seguida Eu mesmo vou seguir Ele foi uma vez lá na cidade de Cacimba de Dentro Foi só uma vez na nossa querida cidade Eu fiquei com saudade Acabei vendo ele aqui no Monte do Galo Fiquei curioso, né? Mais uma vez Ele está assim Até os pessoal colocam uma moeda Ele vai assim parado O Monte do Galo completo Algumas pessoas já descendo Outras subindo Apreciar lá, beleza Pagar promessa também Assim está sendo o dia aqui no Monte do Galo Valeu galera, abraço Tamo junto Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se é assim nosso Deus Se permitir Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Obrigado.